Em 1890, após vários anos de autópsia dos criminosos, o criminalista italiano Cesare Lombroso convenceu-se de que um serial killer pode ser identificado anatomicamente pelas suas características físicas. Mais tarde, Lombroso investigou médiums e passou a acreditar na existência de espíritos. Tudo o que você verá foi o que aconteceu em novembro de 2015. Olá, chega, olá! Olá! Como é tão linda hoje! Pare! Pare! Tchau! 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 Esta é minha última semana na Itália e queria um vídeo para me lembrar desses últimos meses aqui. Eu trabalhei em Mahoma e depois eu vim para esta pequena cidade. Que foi um grande salto com cerca de mil pessoas. Conheci a Helena, que está dormindo em Mahoma. Eu tenho que sair porque tenho que conseguir um microfone para o trabalho. Mas só quero dar uma última passada rápida na casa. Um carro em torno. Bom... Essa é a cozinha. Acabei de tomar café da manhã e deixei algo para a Helena na mesa. Esta é a sala de televisão. Onde descansamos e vemos um pouco de televisão. Este é o quarto. Acho que a Helena está dormindo. Porque teve uma longa noite de trabalho. Esta é a Helena. Mas encontremos mais tarde. Eu só queria mostrar a minha coleção da tocas fitas antigas. Que gosto de consertá-los. Isso é tudo. Aqui estamos no sótano. Aqui é onde eu jogo caráctas. Bem, jogamos caráctas com nossos amigos, nossos parceiros. O Tony e o Mike. E os outros. E onde às vezes assistimos filmes na televisão. Ah, foi aqui que eu organizei a última festa surpresa do aniversário da Helena. Vem aqui. Se eles não te conhecem, é um pouco... Sim, diz. Que eles não te conhecem. Eles não vão chegar perto. Esses são ovos de galinha. É um galinheiro. Há pintinhos aí dentro. Então talvez seja pintinhos. Esses são... Meu Deus. Olhem esses animais empalhados. Isso não é assustador. Tem uma raposa. Tchau. Ok. Então... Esta é a única passagem. Pedestos passando por baixo do creme. São os trilhos. Que nos leva a uma parte da cidade. A parte... Alta. Onde nós moramos. Onde temos nossa casinha. É a parte baixa da cidade. Onde eu trabalho. E onde eu vou ao bar. Como os outros. Tenho que tomar quase todos os dias. Eu gosto de caminar. Porque isso... Que... Sim. Este é o centro da... Da pequena cidade. Este é o edifício mais bonito. É... Que onde eu conseguiria arrumar meus papéis. É... Sim. Isso é tudo. Tchau. Esta é a toque. Antiga a toque do castelo. Me faz sentir em casa. Claramente os mesmos castelos que temos na Inglaterra. É... 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 A nossa casa. É onde... Onde eu fiquei esses dias. Bem... Nestes... Poucos meses. Mike. Olá, Mike. Mike. O que aconteceu? Que? Oh, merda. Sinto muito. Estou filmando. Hum... Eu estou indo. Vou te buscar. Sim. Estou filmando. Foda-se, cara. Mike. Oh, cara. O que foi? Olha, quem... Nenhuma estúpida vez a tempo, Dylan. Me desculpe, cara. 20 minutos de atraso. Essa câmera... Estou metido nessa coisa de filmagem agora. Estou filmando na minha última semana. Eu quero uma lembrança. Estou filmando. Então, você quer ser o senhor diretor da Cora? Sim. Eu sou o novo Steven Spielberg, cara. Como autor de um filme. Você é o protagonista aqui. Esta cena... Esta é a sua cena, Mike. Olá a todos. O meu nome é Mike Thompson. Eu sou de Nova York. Na verdade, fui adotado. Eu sou originalmente desta pequena cidade de merda que tenho descoberto nos últimos anos. E tenho este pequeno encanto, sabe? Isso me dá vontade de viver aqui por um tempo. Sabe? Entrar em contato com as minhas reis. Aqui é onde eu trabalho. Trabalhamos juntos por um tempo, mas então... Sabe? Um estudante daqui foi promovido. Faz um rap. Você quer que eu faça um rap? Reminds-me de minha primeira esposa, mas de uma boa maneira. E eu realmente adoro ver você se rirando quando eu descoberto. E me descoberto. Ei. 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 Eu tenho algo que você me pediu para fazer rapi. Eu tenho algo para fazer primeiro. Vamos. Então a gente se vê no bar. Sim. Ou seja um pouco mais tarde porque tenho algo para fazer mais tarde. Está bem. Está bem. O plano para hoje no seu sótano. Sim. Vamos. Helena estará cansada. Porque eu jogo mal quando é assim. Oh, mano. Toda vez que é assim eu perco. Você pensa em jogar de qualquer maneira. Tudo bem. Mas quando debocha, eu jogo pior. Não posso. Você tem sua esposa sob controle? Bé, bé, bé. Acho que Helena tem dormido o suficiente agora. É hora de apresentá-la. Olá, querida Helena. Helena, hora de acordar. Vamos. Por que você comprou uma câmera de vídeo? Você filmou na nossa última semana. Vamos. Você tem que apresentar. É uma boa lembrança da nossa história aqui na Itália. O filme de um maldito pesado é louco, graças a Deus. Eu quero dormir, estou doente. Vamos. E cansada. Ei. Vamos, eu quero filmar você um pouco. Fale sobre você. Jesus Cristo. Ei. Ei. Você vem jogar conosco hoje à noite? Eu tenho que trabalhar. Querido, de novo. Ainda não encontramos ninguém. Então, o Rosário está me matando. Sinto muito. Bom. Desliga, isso é merda. Ok. Então, estamos na rua de Regent. Desta pequena cidade. Ahm. Eu vim aqui para fazer algo especial. Para conseguir algo especial. E isso. E isso é um adiantamento. Eu não vou dizer o que é. Pois descobriram mais tarde. Quando eu entregar para Helena. Senhor Hugo. Olá, Sharon. Oh, Dylan. O que é isso? O que você está fazendo? Estou filmando minha última semana. Oh. Aqui na Itália. E você escreve aqui. Oh. Esta é a sua cena. Vamos lá. Mike, você chegou? Sim. Onde você acha que ele está? Está no seu lugar de sempre. Obrigado. Boa tarde. Você pode me crescer um príncipe? Sim. Tudo bem. Claro. Mike. 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 Tudo bem? Está ganhando? Espere, espere. Eu poderia ganhar desta vez. Você já bem? Você já bem? Estou aqui para uma vida, Mike. Vamos. Deixa eu terminar este jogo. Estou fazendo, tipo. Acho que eu posso ganhar. Ok. Tomara um processo. Eu já vou. Merda! Mike. Sim. Olhe para Stuart. Ali está sentado o maldito bevado. Está pior do que o normal. Não sei. Sempre é assim. Oi, foi. Vamos. É divertido. É divertido de assistir. É divertido. Oh, oh. Espere. Ele vem em sua direção. Está tudo bem? Parece que ele ouviu você. Porque ele sempre ganha. Eu sempre perco. Você é um percetor. Embora possa caminhar bem. Acho que você ofendeu. Não. Pagou com um botão? Quem dá a voz paga com um botão? Deixa ele em paz. Por que você mexe com ele? Você vai sentir falta deste lugar, Dylan. Você pode fingir que não, mas você vai. Você sentirá falta do ar da montanha, da vista, de algumas das comidas caseiras. Com certeza sentirá falta de nossos amigos locais da cidade nazi. Como não sentir falta desses malditos palhaços? Você certamente sentirá falta dos nazis. Palhaços nazistas. Tony. Toda cidade pequena tem. Tony, Tony. Oh, minha bunda britânica. Olá. Olá. O que está acontecendo? O que é isso? O que porra é isso? Vamos. Volte para casa, seu viado de merda. Você são imigrantes. Volte para a sua casa. Volta. Vai, vai. Eu sou daqui. Nasci aqui. O que? Não entendo. Não entendo. Você nem sabe de qual buraco você veio. Diga algo sobre seu pai. Isso não é legal. Toma. Sobre seu pai. É muito legal. Foda-se. O que diabos você quer? Eu posso te contar sobre isso, mano? Meu Deus. Vem aqui, hein? Às dez da noite. Não se preocupe com esta noite. Não se preocupe. Nós vamos jogar na casa do Dylan. Sim. Como sua namorada. Não. Ela está trabalhando. Não, não, não. Ela não está trabalhando. É uma maldita. É uma maldita viciada em drogas. É uma viciada em drogas. Mas se pode. Não fale assim da minha namorada. Calma. Você não deveria chamar a namorada dele de viciada em drogas. Está tudo bem. Está tudo bem. Sharon. Oh, graças a Deus. Escuta. Sinto muito sobre o que acontece com o Stuart mais cedo. Eu sei que não deveria estar brincando com ele daquele jeito. Sim, você deveria deixar ele em paz. Você sabe. Eu sei. Stuart não é o que você acha. Ele é apenas um cara engraçado. Não é engraçado. É uma pena para ele, de verdade. Quero dizer, você não conhece a história dele? O que quer dizer? Ele não é o que aparece. Quer dizer, você conhece Stuart? Ele era um médico de primeira classe. O que? Sim. Ele era um médico chefe. Sério? Sim. No alacero, sabe? No hospital psiquiátrico nas montanhas. Oh, sério? Sim. Ele era o chefe de uma equipe. Uma equipe internacional. E eles estavam fazendo um trabalho inovador. Mas você não pode acreditar nisso, né? Ele tinha um time internacional assim. Sim. Franceses, alemães, italianos, americanos. Especialmente americanos. Uau. Sim. Então, como ficou assim? Bem, você não vai acreditar nisso mais. Na verdade, eu era sua assistente. Não pode ser. Sim. Certo. Eu era sua assistente personal no hospital. Eu ajudava em seu trabalho. Então, 30 anos atrás, eles decidiram fechar o local. Oh. Sim. Foi quando eu decidi abrir este bar. Melhor coisa que já fiz. Sério. Meu Deus, sim. Mas, pobre Stuart. Quer dizer, os outros médicos foram transferidos para outros centros, sabe? Eles conseguiram empregos em outros lugares. Mas Stuart era como um dos membros fundadores. Ele levou muito, muito a sério. Ele realmente sentiu. Foi um grande golpe. Quer dizer, ele amava seus pacientes. Você sabe, ele era tão dedicado e eles ao trabalho deles. E logo... Foi quando começou a cair e... Se deixou levar. Começou a beber e... Bem. Se hizo lá. Sinto muito, Sharon. Sim, bom. Você não quer saber dessas velhas histórias. Não vai acontecer de novo. Estou aqui apenas por alguns dias. Mas prometo que seria legal como estou. Vou sentir sua falta, sabe? Eu também vou sentir sua falta. Diga o dia a Londres para mim. Para isso. Tome aqui. Cuida de Helena, tá? Claro que sim. Adeus, amor. Adeus. Venha nos visitar Nova Monte. Adeus. Você está jogando de novo. Beije minha moeda. Beije minha moeda. Beije minha moeda. Soveja. Está bem. Obrigado. Quero ganhar sete mil euros aqui. Sete mil... Sim? Posso pagar minhas... De vidas? Fazer minha moto nova? Vamos ver. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Oh, merda. Ei, você. Olá. Fala carinho. Como pai? É uma merda. Sinto muito. Ouça. Deixa o YouTube mostrar uma coisa. Esta é sua namorada. Estas são suas bolas. Alguma pergunta? Muito engraçado. Muito verdade também. Ouça. Osário está realmente estruturando seus bolos. Você não aguenta? Ah, merda. Procure uma maldita garçunete. Eles não podem me discutir em público. É minha culpa se você não conseguir encontrar uma? Mas escuta, escuta, escuta. Sim, a culpa é sua. Pode ser. Quer saber? Você é um ladra. Você é um ladra. Maldita. Esta área é proibida. Foda-se, Osário. Ei. Ei, ei, ei. Amor. Querida. Desligue isso agora. Sinto muito, sinto muito. Não foi muito intenção. Escuta. Bem. Está quase pronto. Estaremos lá em uma semana. Eu sei. É difícil. Estou cansada. Estou cansada. Eu odeio este lugar. Eu odeio esta gente. Eu te conheci em Roma e você me disse que ficaríamos em Londres, certo? Eu sei. Que íamos ficar em Londres. Que ficaríamos aqui por um mês. Eu sei. Mas estaremos em Londres em uma maldita semana. É uma semana. Sei o que é difícil. Eu sei que você está completamente cansado. Estou doente. Eu sei. Mas é uma semana. Mas... O primeiro dia acabou. Só seis dias, ok? Se você esperar em seis dias estaremos em uma piada para Londres. Teremos nosso apartamento. Nosso apartamento? Teremos nosso apartamento. Estou ganhando dinheiro. E escrevemos para começar? Beberemos chá com leite. Que? Beberemos chá com leite. Sim, chá com leite. Diria que por favor é perdão. Também. Ok? Sim? Sim. Vamos. Vamos? Vamos. Assim, como todas as semanas, nestes últimos dez meses, estamos na moça pequena Taperna, jogando nosso joio de pôquer, onde Mike perde tudo. Está bem, não. E Tony ganha tudo. Antonio. Eu não gosto que você tente trazer mais sorte aqui, então, sabe? Mas esta é a chance de Mike para... Esta noite, Mike se sente com sorte. Esta noite, Mike se sente com sorte. Ok? Tudo bem? Não tragaçar. Ok. Vamos jogar? Sim. Vamos jogar. Última carta para ver. É por fim, apostar. Sinto muito. Você sempre tem que exagerar. Sempre tem que se gavar de ter mais dinheiro do que outras pessoas, certo? Sim. Jogue. Que porcaria. Sim. Mas não tenho mais dinheiro. Não, em tanto. Não em tanto. Espere. Tenho duas. Não, uma. Mas duas. Raspadinhas. Que valem pelo menos vinte euros. Então, sim. Isso deve fazer a diferença. O que você acha, Tony? Vamos. Não é suficiente. Ok, ok. Tem mais uma coisa que eu posso, sabe, jogar. Na verdade, é a única coisa que tenho da minha infância, antes de ser adotado. É um caçador de espíritos. Aqui está. É um objeto de grande valor para mim. De grande valor pessoal. De onde está o plano? Minha família adotiva me mostrou um dia. Eles disseram. Isso é o que você tinha quando te encontramos. Nos damos a você porque é seu. É tudo o que me resta da minha infância. Está bem? Então, o que você acha? Sim? Vamos jogar. Então, o que você acha? Última carta. Ok, foda-se. Vamos fazer isso. Vamos lá. Então, temos nove. Uma dama. Um três. Um seis. Um cinco. O que você tem? Eu tenho duas rainhas. Parece bom. Duas rainhas. Duas. Merda. Salve, Hitler. Merda. Foda-se. Não posso acreditar nisso. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Bem, sim, sim. Eu realmente acho que você deveria parar de jogar. Eu realmente acho que deveria tentar parar de jogar. Devo cinco mil. Eu provavelmente posso te pagar de volta em cinco meses. Cinco meses? Te dou mil euros no final de cada mês. É muito. imediatamente e depois. Eu quero te dar mais uma chance. Vamos fazer uma aposta. Então, qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Do que você está falando? Você conhece a lenda Malpasso? Sim, claro. Todos por aí conhecem a lenda de Malpasso. Já ouviu o nome, mas não conheço a lenda. Do que você está falando? Você nunca ouviu falar da lenda de Malpasso? Eu disse que ouviu o nome, mas eu não sei... Eu não sei o quê. Bem, porque não é uma lenda. Não é. Do que você está falando? A cerca de 30 anos, uma família morava no bosque próximo à igreja Malpasso. A mãe, o pai, é a pequena dora que foi mantida excluída. O pai era um bebado que batia na mulher e golpeou a sua esposa e estupeou a sua fila. Então, uma noite agora, matou todos eles. Ela cortou suas gargantas como uma foi se... E... Nada. Os corpos foram enterrados na frente da casa. E a partir desse momento, Dora desapareceu. No maldito Arfino. Tudo isso aconteceu no 5 de novembro de 1975. Há exatamente 30 anos. Desentado, ninguém me viu ou ouviu falar dela. Dizem que... A cada 10 anos, cada década, ela volta. Bem, minha pela arrepiada. Isso me provoca. Então, qual é o ponto? O que você tem que fazer é... passar 24 horas no bosque. É tudo. Então, o que acontece se eu passar 24 horas na floresta? Posso pegar meu cazador de espíritos de volta? Vou cancelar sua dívida. Espere, deixe-me. Deixe-me esclarecer isso. Então, você vai... Você vai cancelar a minha dívida? Sim. O 5 mil que devo a você? Devolverá meu cazador de espíritos? Sim. Então, se eu passar 24 horas na floresta... É gravar tudo. Tenho que filmar. Eu quero... você. Para gravar. De jeito nenhum. Eu não vou fazer isso. Estou... Estou fora disso. Que? Eu não vou fazer isso. Eu não gosto desse jogo. 10 mil euros. Espere, deixe-me entender. Espere um segundo. Você vai cancelar minha dívida. Você vai nos dar 10 mil euros. Mike, eu não vou fazer isso. E você vai me devolver meu cazador de espíritos. Espera um momento. Ei, Noti, eu não vou fazer isso. Vem cá, vem cá. Mike, você não pegou nessa merda. Ouça, ouça, ouça. Esse cara é estupidamente rico, ok? Ei, 10 mil euros que podemos dividir e eu dou a unidade para você. 5 mil euros cada um. Pense no que você poderia fazer com 5 mil euros. Agora que você tem que se mudar para Londres. Você pode pagar dois meses de aluguel. Eu sei, mas não gosto desses jogos. Por ficar 24 horas no bosque. Finja que somos escoteiros. Não interessa. Montaremos uma pequena barraca. Filmaremos a casa. Vamos! Foda-se, Dr. Cook. Sim, escuta. Trato feito. Aperto de mão. Você está filmando isso. Bom. Aulas de como morar na Inglaterra. Número 1. Hum. Como que começamos? Em primeiro lugar. Hum. Sempre diga, por favor. Sempre. O que você pedir? Por favor, me dá um beijo. Hum. Claro. Hum. Sempre diga desculpe se você embassar em algo. Oh, me desculpe. Sinto muito. Sim. Excelente. Amanhã à noite, não vá. Por favor. Já discutimos isso. É dinheiro. Por favor. Vai nos ajudar na primeira semana. Sabe, os alugues são muito altos e longas. Não. Fique comigo amanhã. Espere. Ei. Espera um segundo. Isso está filmando. Isso não é para você. A câmera está pronta? Sim. Está ligado. Então, aqui estamos. No habitat natural de Dylan. O sótano. Ele está preparando cuidadosamente o conteúdo da sua mochila. Então, o que você está levando para o bosque? Qual está? Quinto de supervivência. Eu tenho alguns sinalizadores. Sinaladores de fumaça? Sinalizadores. Sinaladores? Sim. O que somos? Um bando de índios. Precisaremos de sinais de fumaça? Esse nos perdemos. Nós só vamos para o bosque por 24 horas. Não é grande coisa. Enfim. Lanterna. Ok, temos alguma luz extra. Sim. Para a câmera. Então, podemos filmar. Podemos filmar cenas noturnas. Noturnas, sim. Tudo pronto. Tudo pronto. Um bocete em papel higiênico. Sim. Está no cajo. Está bem. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Nosso amiguinho analfascista. Bom dia, maricas. Bom dia, merda. Estão prontos. Pronto para cagar no bosque como urso. Entao, Orfe. A chiamania, jimaña. Azoito. Não aguantes. Sim. Bom. Divertase. Oh, o que diabos você está fazendo, idiota? O que? O que? Não te preocupes. Não é nada. Deixa eu pegar a câmera. Vou filmar um pouco. Ok. Vamos lá. Que merda é essa neboa? Por que? Você está com medo do nevoeiro agora? Não tenho medo da nevoeira, cara. É um negócio danado perreiro com falices fantasmas. Fantasmas. E garotas assustadoras. Bacando pelo bosque. Não me diga que você acredita nessa merda. Eu não quero explicar isso. Sabe, eu não gosto desses jogos. Você sabe que eu não gosto dessas histórias. O que você está filmando, cara? Estou filmando. Estou filmando você. Urinando que nem um cavalo de corrida. Como você pode? Que interessante. Como é possível tanto xixi? Ser de um cara tão magro. Comeu no jantar ontem à noite. Feijar do restaurante mexicano. Quero dizer, o que é tudo isso? E o que é toda essa flatulência? Maldito idiota. Temos que ir embora. Vamos. O que? Estamos com pressa agora. Você viu a maldita paisagem? Eu sei que é bom para o seu pequeno filme. Essa neblina é muito assustadora, né? Olha para esta pequena. Neboa rastejando através do... Eu estava dizendo que é assustadora. Sim, bem. Mas é lindo. Devíamos... Devíamos tirar uma selfie, mas... Você vai sentir falta de este lugar. Não, você não vai. Estrela em um monte, eu sinto eles em meu coração Tô tentando ficar bem, eu tenho tempo de ser o melhor O que é isso? Eu não me crio, eu não me crio É hora de se arragar, não se fico com a minha vida Como Tony, o fascista, e o fico de pés Porque quando eu come... Não, 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 não... Bom, vamos Eu estava lendo que este bosque é famoso pelos veados e javalis Então devemos tomar cuidado como javalis Os veados são legais, eu gosto do Bambi Bem, eu tenho que ser analisar todos Então... Está bem Na verdade, eu vim para cá há alguns anos Lembro muito vendo o caminho Eu estava... Como foi? Tinha um caso com uma mulher mais velha E tive o desejo de ter sexo na natureza Estilo da web Então nos viemos aqui uma vez Tivemos alguns momentos selvagens Como foi na natureza? Foi bom até eu descobrir que ela tinha marido Maluco Ele veio atrás de mim com um machado Oh, 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 espere, espere, espere Deixei meu telefone no carro Me empresta suas chaves Para que você precisa disto? Não há senhora aqui Aqui está Está bem Mike O quê? Quanto falta? Talvez uma hora O quê? Não é tão ruim Duga, estou morrendo aqui Oh, quero dizer isso É bom para sua asma Eu preciso descansar, cara Acabamos de começar Vamos Vamos encontrar este pequeno lugar para acampar O quê? O que acontece agora? Estou cansado Sim, homem Não sabia que você estava tão fora de forma Eu poderia dizer que você é magro Sim Não sei É bom Certifique-se de que a rocha não esteja muito molhada Você consegue Tenho muita fé em você, Dylan Viu só? Pronto Diga oi Diga oi para a câmera Cumprimenta Você deve estar brincando, Mike Você quer parar? O quê? Não Você está agindo como idiota Vamos Não, você está brincando Eu não vou ir lá de cima Sim, você irá Você quer segurar minha mão? Não tem muito jeito Quer segurar minha mão como uma vagia Vamos, cadê-la Vamos dar a volta Deve haver uma volta Você sabe que eu Mantenha seus olhos abertos, Dylan Olhos abertos Este lugar não é lindo É sombroso Me dá uma sensação de paz interior Não sei você Mas eu gostei deste lugar para a barraca Sim O que você acha? Sim Parece plano Tudo bem Que tal isso? Me empresta a câmera por um momento Vou casar alguma coisa no bosque Você pode se divertir montando a barraca Você pode, Mike Estas são as suas coisas Quero dizer Estamos aqui por sua causa Então comece a armar a barraca Escuta Eu tenho te incomodado o dia todo, não é? Você receberá cinco mil euros assim como eu A culpa é minha Eu te arrastei Sim Eu tinha que ouvir você o tempo todo Sobre sua namorada Ah, ele não quer que eu esteja aqui Minha namorada não aprova Que eu vá para o bosque Eu estou aqui por você Porque você se meteu em problemas como Tony Eu não Olá, olá, olá Olá Então está bom? Sim Helena fez isso para você? Sim Ele a preparou Eu imaginei Obrigado pela comida que eu acabei de roubar do seu homem Para onde vamos agora? Aonde vamos? Já chegamos Aonde vamos? Você é um pijalho chato do caralho Meu Deus, Mike Você está realmente deixando nervoso Ok Eu deveria ter ouvido a Helena Você está me deixando nervoso Falando sobre Helena cada dois segundos Sim, bom Eu deveria ter lhe escutado como antes Ao invés de vir aqui com você O que foi isso? O que? Que é o que? Mike Que porra é isso? Tony, maldito analfascista de merda Obrigado pelo adiantamento É uma loucura que eu disse que eles estavam nos observando Eu disse que estávamos sendo vigiados por esses idiotas Você não pode confiar neles Só foi Mike Eu não gosto disso Já estamos aqui, então Vamos, vamos Não, não, não Eu não gosto disso Eu deveria ter ouvido a maldita Helena Maldita seja Você quer parar de ser um covarde E esquecer o que ela vai ser estúpida Viciada Que porra Você sabe que eu não gosto Que fala de Helena desse dito Não importa Você acabou com a porra da minha paciência Foda-se, Mike Foda-se Eu deixo você aqui Está sozinho agora Vamos, amigo Eu preciso da câmera Foda-se Foda-se Sinto muito Tudo O que você está fazendo? Não, Mike, que diabos? O que? Não! Uma casa? É uma coisa? É uma coisa? É uma coisa? É uma loucura? É uma loucura? É uma loucura? É uma loucura? Dylan? Sim? Sim. Sinto muito, amigo. Desculpe por sair mais cedo e agir como louco. É merda. Sim. Esse cara Tony está mexendo com a minha mente. Eu não posso acreditar como ele sabia que iríamos passar por aqui, então... Isso simplesmente não faz sentido, sabe? Eu... Eu sei também muito nervoso o que é dizer. Desculpe, você sabe o que eu disse sobre a sua garota. Eu não penso essas coisas sobre você, Helena ou Helena. Eu não penso essas coisas sobre você, então... Fiquei um pouco chateado. Eu não quero que ela me odeie essas merdas, você sabe. Enfim, fode-se. Você sabe. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. E seremos pagos. É melhor que tenha o nosso dinheiro. Espero que não invente uma desculpa esfarrapada para não dar. Mas vamos dormir, sim? Vamos. Sim, vamos. Que porra foi essa? Que porra foi o quê? Eu ouviu uma coisa. Você não ouviu nada. Mike. Oh, vamos. Não comece a mexer com minha mente também. Eu estou brincando. Você não ouviu. Você não ouviu. Você não ouviu. Jogo. Agora você está jogando. Podemos, por favor, ir dormir? Estou cansado. Você está cansado. Merda. Vamos dormir. Sabes o quê? Temos razão. Só estou muito nervoso. Olha. Não há nada aí. Se você tivesse visto algo, talvez como teríamos ouvido algo. Eu não ouvi nada. Bem, bem, bem. Vamos dormir até amanhã. Mike? Sim? Quero falar com você sobre uma coisa. Oh, isso parece sério. O quê? Bem, é um pouco. Hum. Basicamente, você tem sido o melhor amigo aqui. Então, quero compartilhar com você algo que é importante. Sério? Sim. Tenho sido seu melhor amigo? Claro. Quero dizer... Você também tem sido meu melhor amigo nos últimos anos. Bom, estou feliz. Ok. Vamos lá. Vamos. Estou ouvindo, Simba. Eu vou pedir a Helena em um casamento. Está seguro disso? Você já pensou muito sobre isso, certo? Você já pensou? Já meditou sobre isso? Sim. Bom. Quero dizer... Isso te deixa feliz? Você está tão apaixonado que quer se estabelecer, se casar? Sim. Eu planejei isso. Eu pensei sobre isso. Quero dizer, conseguiu promosal? Vamos para Londres. Oh, ei. Está na hora. Se você está feliz, eu estou feliz por você. Obrigado. Eu irei visitá-lo para o casamento. Sim. Isso é ótimo. Sim. O que? Espere. O que? Mike. Espere, espere, espere um segundo. Mike. Você tinha o maldito caçador de espíritos. Ele tinha o caçador de espíritos. Você está brincando comigo de novo? Não, eu não tenho. Eu, Tony, o maldito Tony ou algum dos seus amigos fascistas. Tony! Que diabos! Você gosta de brincar, né, Tony? Agora, como diabos isso veio parar aqui? Como isso chegou aqui? Truque de mágica e merda. Onde? Onde ele está? Merda ele! Merda ele! Tony! Pega! Tony! O que? Não consigo encontrá-lo com toda essa fumaça. Apague a fumaça. Oh, vamos! Mike, tira isso! Tira isso! Que merda é essa? Magda! Câmera! Quando seu telefone começa a tocar? Não sei! Ok, eu vou pensar nele! É divertido para você! Maldita seja! Vamos dormir! Já cansei dessa porcaria! Gostou lves! Aqui está! Lá está a câmera! Está bem? Vamos? Está bem! Eu... Eu me rendo! Não pensei que seria todo estressante! Ok, eu não gosto dessas coisas! Merda! Você está acordado também? Sim! Achei que você estava dormindo, na verdade! Não, não consigo dormir! Eu também não! Como você decidiu enclarar isso, Mike? Eu realmente não entendo! Estou realmente assustado! Eu nunca teria me metido nisso! Para de dizer a verdade! Não pensei que seria assim! Ele é louco, certo? Não pensei que seria tal louco, mas... Eu tenho um problema com as apostas, você sabe! Merda! Devo muito dinheiro a algumas pessoas e... Sim! Estou aqui pelo dinheiro! Isso é! Não é nenhum mistério porque eu escolhi fazer isso! É... É... Também... Pode parecer bobagem, mas... Aquele pequeno caçador de espíritos é tudo que eu tenho dos meus pais biológicos! Essa é a minha única conexão com eles! Antes de ser adotado e ser para Nova York e... Eu tive ele toda a minha vida e a única coisa que eu tive... É... Eu me importo tanto... É... Por isso... Mike, preciso saber uma coisa! Você tem muitas perguntas! O que está acontecendo? O que havia naquele arquivo? Preciso saber o que havia naquela pasta! Isso está... Pagustando minha mente! O que havia naquela maldita pasta! Merda... Para nos assustar! Algum tipo de merda assustadora que... Você sabe! Eu não queria que você visse, mas... Foda-se! Você sabe! Nós temos! O avô de Tony era um bastardo! Ele era o chefe de... Ali havia uma ala psíquica! Um hospital psiquiátrico! Aquele hospital psiquiátrico... Estava perto! Eu ouvi histórias sobre a ala zero! Esses eram alguns documentos da ala zero! Onde eles acostumavam a realizar experimentos estranhos com pacientes! Eles costumavam... Não sei! Escutei coisas sobre clonagem! Pacientes com... Como deformidade! Duas cabeças! Rostos perdidos! Não sei! Alguns... Alguns fodidos doentes! É... Aparentemente isso... Aquela garota que matou seus pais! Eu não sei! Eu não sei! Ela nunca foi encontrada! Ela nunca foi encontrada! É... Mike! Tudo que encontraram foi um laço! Como se ela estivesse enforcado! Mas não havia corpo! Isso é... Merda! Mike! Eu vi! O quê? Merda! 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 Que diabos! Porra, Tony! Eu vou te matar! Merda! Tony! Caramba! Onde você está? Onde você está? Mike? Isso não está funcionando! Mike! Mike! Diga alguma coisa! Não te pus o pé! Mike! Jesus! Jesus Cristo! O que é isso? O que é isso? Mike? O que é? Não sei! Não sei! Não sei! Pegue a linterna! Ligue! Precisa da linterna! Está desligada! Me dê a mochila! Vou pegar os sinalizadores! Aqui está sua mochila! Aqui está! Me dê isso! Merda! Ok! Não sei! Merda! Não sei! Oh Senhor! Corre! Siga a luz, Mike! Corre! Siga a luz! Corre! Me siga! Corre! Mike! 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 Ok! Eu vou começar! O que é isso? Mike! Mike! Tchau! 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 Mãe, Mãe, o que você está dizendo, Mike? 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 Mike, é você? Mike? 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 Você sabe que eu não gosto desses jogos. Mãe? Mike? Mike? Mãe? 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 Amém. 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 O Espírito Chaser, o Espírito Chaser. O Espírito Chaser. O Espírito Chaser, o Espírito Chaser. O Espírito Chaser, o Espírito Chaser. O Espírito Chaser, o Espírito Chaser. 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 O Espírito Chaser.